E essa live a gente vai falar sobre um tema muito, muito, muito importante. Eu sou Lisandra Zanotto, sou psicóloga. Ao longo dos últimos anos, meu trabalho vem sendo totalmente desenvolvido para ajudar pessoas, especialmente mulheres, a superarem o fim de um relacionamento. Se fortalecendo, se curando dos seus traumas, das suas perdas, dos seus medos, resgatando a sua autoestima, a sua autoconfiança. Eu tenho alguns programas online, eu tenho algumas mentorias, eu tenho um grupo terapêutico para mulheres que estão passando por uma fase difícil, o fim de um relacionamento, um divórcio, ou até com problemas no casamento, né? Tem muitas mulheres casadas que me procuram e entram nos meus programas a superarem esse momento difícil. Ninguém é preparada para viver uma separação, ninguém é preparada para ser traída, para ser rejeitada, para ser abandonada por alguém que a gente ama. E quando isso acontece, a gente não tem recursos para lidar, a gente não tem habilidades internas o suficiente, recursos internos, estrutura psicológica e emocional para lidar com isso. Então esse é o meu trabalho. Sejam muito bem-vindas, é uma alegria. Hoje eu queria propor um tema com vocês. Ao longo desses anos, todos trabalhando com essas mulheres que estão superando o fim de um relacionamento e ajudando mulheres a resgatarem sua identidade, sua autoestima, sua autoconfiança, seu amor próprio, eu tenho feito também muita pesquisa, muita pesquisa de campo. Um dos maiores medos das mulheres, das minhas alunas, das minhas pacientes, das mulheres que vêm me procurar, é o medo da solidão, o medo de ficar sozinha, o medo de não ter um outro companheiro. A gente vai falar sobre isso e o que é viver a solidão, como é isso para você. Vamos começar fazendo esse bate-bola. Você me diz como tem sido viver sozinha, se você teme a solidão ou se você não teme a solidão. Porque na verdade, esse recomeço, quando a gente se separa, quando acaba um relacionamento, a gente vai ter que reaprender a viver a nossa vida. O recomeçar, está certo que não do zero, porque você traz muita bagagem já com você, você traz toda essa experiência de vida. Mas, às vezes, grande parte das mulheres que se separam, hoje em dia, saíram da casa dos pais para o casamento. Então, já saíram da casa dos pais e foram direto viver com o companheiro, com o marido. Nunca passaram pela experiência de viverem sozinhas, de estarem sozinhas. E esse momento, ele pode desencadear dois quadros. Um quadro de profunda reflexão e autoconhecimento, um resgate, uma apropriação de você, de quem você é. Um resgate dessa mulher que talvez nunca tenha tido essa oportunidade de ter estado sozinha. Então, você vai ter a oportunidade de se conhecer, de fato, e saber quem você é, sem estar numa relação longe dessa pessoa. Ou desencadear um profundo quadro de solidão, depressão, isolamento social, inadequação social. Então, precisa ter muito cuidado, né? Ver se você não está indo para esse lado. Nesse momento de temer ficar sozinha, e esse momento pode ser um momento de muito aprendizado, pode ser um momento, na verdade, de um encontro, né? Ou um reencontro com você mesma. As mulheres, principalmente, tendem a colocar o relacionamento no centro da sua existência. A viver em torno, elas orbitam em torno do relacionamento. Então, o casamento, a relação, passa a ser o centro da existência dela. Então, é muito comum as mulheres se separarem e viverem de uma pobreza existencial. Uma vida estreita, uma vida pobre, uma vida sem vida. Porque a relação, o relacionamento, era o centro dessa existência, né? A pessoa só orbitava em volta dessa relação. Então, o casamento acaba, ela fica completamente perdida. Ela fica com uma vida pobre. Ela vive do que eu chamo de uma pobreza existencial. Então, essa é uma oportunidade de você se descobrir, de você se conhecer, né? De você se apropriar de coisas que, durante todo esse tempo, ficaram deixadas pra trás. Lá no meu programa Separei Agora, a gente tem um módulo onde ela só faz esse resgate. Esse olhar pra tudo que ficou pra trás, pra tudo que ela deixou lá antes do casamento, pra tudo que ela foi abrindo mão ao longo desse casamento, e pra coisas, talvez, que ela nem tenha ideia, né? Que ela gostaria de fazer ou de viver nesse momento. Então, é um momento pra você juntar, né? Os teus pedaços, juntar os teus caquinhos e ficar inteira. Até que você possa construir novos relacionamentos. Porque a gente sabe que não existe ninguém que complete ninguém. Então, a gente tende a acreditar que existe a tampa da nossa panela, a metade da nossa laranja, né? Quando eu ouço isso, até me dá um arrepio. Porque não existe tampa da laranja, não existe metade da janela. Ninguém nasceu pra completar ninguém. O ideal é que você, nesse momento, consiga ficar inteira e entrar em um relacionamento inteiro. Você tem que entrar num relacionamento com alguém, não que te complete, mas que te acrescente. No sentido que te agregue coisas. Não que te traga coisas que faltam em você. Você não ficar com alguém porque você precisa desse alguém. Mas por escolha. Porque você quer. Amar não é precisar. Amar não é depender. Muito pelo contrário. A gente ama quando a gente não precisa. Quando a gente não depende. A gente ama porque o amor é uma escolha. Porque o amor é uma construção. Porque é algo que sobra. Algo que vai além daquilo que eu já tenho. Aí eu posso amar. Aí eu tenho condição de amar. Aí eu não dependo de alguém. Aí eu não corro o risco de viver uma relação onde eu fico dependente do outro. Porque eu já tenho o espaço. Eu já tenho o meu amor próprio. Eu já tenho o meu lugar. Eu já me conheço. Eu já sei me posicionar. Eu já sei do meu valor. O momento de você estar sozinha. Após o término de uma relação. É um momento que pode ser uma grande bênção na sua vida. Pode ser um momento de muita riqueza. Porque é nesse momento. Nessa conversa interna com você. Nesse momento que você vai ter de tristeza. Onde você vai ter que olhar. Porque deu certo. Porque não deu certo. Porque você faria diferente. Porque você não faria mais. Que você vai conseguir de fato. Efetivar um aprendizado. Que você vai conseguir ser honesta com você. E olhar com bastante honestidade. Para tudo que foi. Do jeito que foi. Nessa hora que você está sozinha. Depois de um relacionamento acabar. Não é hora para você se lamentar. E se arrepender. Nesse sentido. É hora de você aceitar o que aconteceu. E a partir de então. É o que eu faço com o que me aconteceu. O que eu escolho fazer com o que me aconteceu. Para onde eu vou. Depois que eu vivi isso. Porque esse recomeçar. Após uma separação. É um recomeço. De um outro lugar. Não de um ponto zero. De partida. Você não vai começar do zero. Do zero você começou. Quando você se relacionou pela primeira vez. Do zero você começou. Quando você entrou nessa história. Pela primeira vez. Agora não. Agora você não começa do zero. Você já traz uma bagagem. Muito rica com você. De muitas experiências. De muitas memórias afetivas. De muitas vivências. Do que foi bom. E do que não foi. Então é o que eu faço com tudo isso. E esse momento. Onde você acaba um relacionamento. Esse momento de solidão. Talvez seja o melhor momento. Pode ser duro. Pode ser difícil. E tudo bem. Porque você vai passar por essa fase de tristeza. De se sentir sozinha. Mas é quase como se desapegar de velhos hábitos. De hábitos que você tinha com esse teu ex-companheiro. Para refazer e reconstruir novos hábitos. De um outro lugar. Eu escuto muito das mulheres. Ah, eu queria tanto encontrar alguém que me fizesse feliz. Que me completasse. Para por aí. Se você está procurando alguém para te fazer feliz. Se você não está aproveitando. E não está sabendo viver a sua vida. Apropriadamente no sentido de. Por que você precisa de alguém que te faça feliz? O que te falta para te fazer feliz? É claro que a gente não é feliz o tempo inteiro. Ninguém é feliz o tempo inteiro. Não existe ser feliz o tempo inteiro. A vida é cíclica. A gente está sempre vivendo entre picos e vales. A gente está sempre tendo coisas renascendo. E coisas que a gente precisa deixar ir. Deixar morrer na nossa vida. Então a vida é cíclica. Mas se você projeta no outro. Responsabilidade por te fazer feliz. Se você projeta no outro. Responsabilidade para te completar. Viver sozinha deve ser um peso para você. Pode ser uma perda de tempo para você. Pode ser uma grande tristeza para você. Primeira coisa. Eu queria que você encarasse esse momento que você está sozinha. Faça desse momento um momento de crescimento. Um momento de novas possibilidades. De novas oportunidades. Um momento onde você vai poder viver coisas que você não podia viver quando você estava em um relacionamento. Porque é muito difícil a gente ter esses momentos para a gente. Quando a gente está em uma relação. É muito mais difícil. Por mais que você sinta saudade. Por mais que você sinta falta. E é natural. Porque se você viveu bons momentos. Se você tem boas lembranças com essa pessoa. É natural que você venha a sentir saudade. Que você venha a sentir melancolia. Tristeza. Por conta dessa relação que não existe mais. Mas como é estar com você? Como é conviver na tua presença? Que pessoa você está se tornando a cada dia? Desde que você se separou. Quem é a mulher que você quer se tornar depois dessa separação? Que caminho você está fazendo? Que escolhas você está fazendo? É bastante importante que você tenha a clareza desse caminho. Que você possa usar essa oportunidade de solidão. De estar agora recomeçando uma vida sozinha. Para que seja um momento de muito autoconhecimento. De muita elaboração. De muita apropriação. É comum a gente sair do casamento perdida. Você sabe do que a gente gosta? O que a gente vai fazer profissionalmente? Ou que a gente tem uma profissão, mas não tem amigos. Não tem uma vida social. Então se nesse momento agora você aproveita para resgatar quem você é. A gente chama de um processo de individuação. Por que tem que acontecer um processo de individuação? Porque uma relação é uma simbiose. Todas as relações são simbióticas. Então eu meio que vivo. Eu meio que sou eu. Mas meio que também sou esse nós. Eu e o ele juntos. Numa relação a gente não está sozinho. Então quando acaba a relação. A gente precisa fazer essa separação. Eu retirar o meu eu dessa relação, do nós. E retomar para mim. Que nunca mais vai ser como era antes. É igual se você pegar dois copos de água. Não tem outro copo de água aqui. Mas imagina que tem um copo de água aqui. Então eu misturo um pouco dessa água com essa. Eu posso separar de novo essa água. Ela nunca mais vai ser a mesma. Depois que eu misturei essa água com essa. Nunca mais eu consigo separar molécula por molécula. Depois que você sai de uma relação. Você não é mais aquela que você já foi um dia. Agora você é aquela com mais. X é todas as experiências que você viveu. Tudo que você traz. Toda essa bagagem que você traz. E a partir daí. Você se dar essa oportunidade. Você poder se apropriar dessa tua nova identidade. Que não é mais aquela. Quando casou. Que não é mais aquela. Que era a esposa de. Ou a namorada de. Ou a noiva de. E que agora começa um recomeço. Então a solidão, minhas queridas. Pode ser assim um presente na nossa vida. Pode ser esse encontro. Essa auto percepção. Essa auto análise. Esse momento onde eu vou me confrontar. Com os meus medos. Com os meus desejos. Com as minhas expectativas. Com aquilo que eu quero para a vida. Com aquilo que eu não sei ainda sobre mim. Então é muito importante que você encare. Esse momento. Como um momento onde você precisa se resgatar. Onde você precisa ficar inteira. Ficar inteira é a única possibilidade. De você entrar em novos relacionamentos. Sem se machucar. Sem se ferir. Porque se eu entro em relacionamentos. Querendo que o outro me supra. Querendo achar a metade da minha laranja. Já é um relacionamento destinado ao fracasso. Porque não há ninguém que complete ninguém. Ninguém tem que completar ninguém. A gente tem que entrar em relacionamentos que nos acrescentem. Se você está com alguém. Porque você precisa dessa pessoa. Você está com essa pessoa pelos motivos errados. Você tem que estar com alguém que você não precise. Você tem que estar com alguém. Porque é uma escolha sua. Porque você escolhe estar com alguém. Você não tem necessidade de estar com alguém. Você já ouviu aquelas pessoas falarem. Que eu não consigo estar sozinha. Mas eu não consigo ficar sozinha. Por que você não consegue ficar sozinha? Por que você foge de você mesmo. Nas relações. Então eu me escondo de mim mesma. Estando sempre ocupada com alguém. Eu vi algumas pessoas falando aqui. Quem vive separado na mesma casa. Tem como viver o luto? Tem. Às vezes a gente vive o luto casada. Eu falo lá no programa Separei Agora. Que tem dois jeitos de a gente se separar. O primeiro é. A gente vai se separando. Até o dia que a gente se separa. Ou a gente se separa. E depois a gente vai se separando. Às vezes eu tenho alunas. Que estão se separando. Já há dois anos. Na relação. E aí até o dia que elas se separam. Ou elas vêm fazer terapia. E aí na terapia. Elas resolvem se separar. Mas elas já vêm se separando. Às vezes a dois. À três. À quatro. À cinco. À dez anos. É bem comum. E se a gente pensar. Para alguém que não vive bem num relacionamento. Mas para alguém que quer explorar. Todas as possibilidades. Talvez seja uma boa escolha. Em vez de você se precipitar. Você vai vivendo. Até você chegar naquele momento. Onde você diz. Não. Não dá. Não consigo sentir solidão. Eu amo ficar comigo mesma. Lindo, Samara. Lisandra. Tem algum curso para começar agora? Tem o SOS Divórcio. Tem o Grupo Terapêutico das Lobas. Que é assim. Uma coisa maravilhosa. Tem sessões. Encontros. Todas as terças-feiras. Às 21 horas. Então são 12 sessões de grupo terapêutico online para mulheres. O Grupo das Lobas. Ele se encaixa nesse momento. Onde você precisa fazer esse resgate da tua individualidade. Onde você precisa se conhecer. Voltar. Falar. Opa, peraí. E agora? Quem eu sou? Para onde eu vou? Como é que eu me posiciono aqui? Como é que eu lido com isso? Então é como se você fosse fazendo esse resgate dessa mulher que ficou perdida lá atrás. Se conectando com essa essência. Se conectando com a tua força. Aprendendo a se posicionar na vida. E aos poucos se curando. Cada encontro é uau. É insights e revelações e elaborações de um conteúdo individual. De cada uma das participantes. É um grupo que está muito, muito, muito engajado. Então sempre tem gente nova entrando. E se você quiser o link para você se inscrever no Las Lobas. Você me pede no direct que eu te mando. Mas lá no meu perfil do Insta. Tem lá Lisanda Arzanuto Cursos. Você também pode achar. A outra coisa que vai rolar é o retiro terapêutico. Aqui em Florianópolis. Dia 28 e 29 de março. É um retiro de dois dias. De dinâmicas de constelações sistêmicas. Para relacionamentos. Um evento maravilhoso. Uma imersão mesmo. A gente fica dois dias inteiros trabalhando com relacionamentos na nossa vida. Eu não entendo. Sofri tanto psicologicamente, fisicamente e não esqueço a pessoa. É muito comum. Semana passada mesmo eu atendi uma paciente. Que está há dois anos em processo de separação. Ainda morando com um cônjuge na mesma casa. Mas assim, eu digo dois anos que eles falam sobre se separar. Ela vive claramente numa relação abusiva. Onde ela é subjugada, humilhada, desvalorizada, depreciada. O tempo todo. Faz 15 anos que ela está nessa relação. Ela tem a certeza que ela não ama mais essa pessoa. Que ela não quer mais caro com essa pessoa. Mas ela não consegue sair de casa. Ela já alugou outro apartamento. Já pagou o aluguel. Já faz quase um mês. E ela não conseguiu ainda fazer as malas e sair de casa. Tamanho é o poder que esse parceiro criou sobre ela. Ela se sente tão ainda dependente emocionalmente dele. Que ela não consegue sair. Mesmo sendo muito infeliz. Mesmo sendo muito humilhada, contrariada o tempo inteiro. Coagida às vezes até. Ainda assim, ela não consegue sair. Mesmo que não seja uma situação extrema como essa. Mas é bastante comum que, apesar de você não ter sido feliz nos últimos dias, nos últimos meses, até nos últimos anos dessa relação. Você ainda assim sofrer muito pelo fim desse relacionamento. Ter muita dificuldade de superar a sua separação. E até de deixar ir esse ex-companheiro. E isso precisa ser olhado. Isso precisa ser tratado com muito carinho. Com muita atenção. Porque isso diz algo muito importante sobre você. Sobre o papel que essa relação desempenhava na sua vida. Qual era o papel que essa relação desempenhava na sua vida? Que posição essa relação e essa pessoa tinham na sua vida? Qual é o medo de você deixar ir essa relação? O que te atormenta? Tudo isso precisa ser visto, questionado, elaborado, ressignificado. Para que você possa seguir em frente. E se libertar dessa história com o teu passado. Passei por um divórcio e o que mais me ajudou foi a Lisandra e a sua regra do contato zero. Ah, que bom. Fico feliz. Meu marido foi embora. Mas não me deixa em paz e eu fico confusa. Preciso dar um basta. Tem uma coisa que se chama limites. E você precisa colocar limites. Outra coisa que é bem comum, né? Às vezes, como a gente está há muitos anos numa relação. Então, o homem sai de casa. Mas continua frequentando a casa da ex-mulher. Como se fosse a casa dele. Às vezes tem a chave. Às vezes ele almoçar todos os dias. Entra quando quer, sai quando quer. Esses dias eu estava atendendo um homem. E a situação era ao contrário. Eles moram nos Estados Unidos já há algum tempo. Ela disse que queria se separar dele. Começou a sair com outros homens. Ele um homem, assim, mais passivo. Mais sereno. Ele acreditou que aquilo ia ser passageiro. Eles têm uma relação de mais de 20 anos. Não lembro exatamente. Mas tem três filhos. Então, assim, a vida inteira com essa mulher. Jovens. Eu acho que ele tem 41, 42. Se conheceram muito cedo. Já, sei lá, fazia uns oito meses que ela já estava saindo com outros homens. E ele ainda dentro de casa. Com ela, porque ela disse que não queria sair. Ele tentou sair, mas não conseguiu. Sofreu demais. Ficou uma semana fora de casa e voltou. E na fantasia dele, ele achava que ela podia uma hora perceber que ela estava fazendo uma coisa muito errada. E voltar pra ele. E aí, o tempo foi passando. Quando ele me procurou pedindo ajuda, num processo terapêutico, foi justamente pra dizer. Olha, eu não suporto mais essa situação. Inclusive, agora, os caras com que ela sai, vem trazer ela na porta de casa. Então, eu tô me sentindo humilhado, desrespeitada. Eu tô perdendo a minha dignidade. E não consigo nem sair de casa e nem mandar ela embora. E ele era o provedor. Ele que sustentava a casa. Então, pra ela, tava muito cômodo, né? Ela quis se separar. Já tava saindo com outros caras, mas tava na mesma casa. Sendo sustentada pelo ex-marido. Com o mesmo convívio familiar. A mesma rotina. O mesmo tudo. Então, essa pessoa, ela fez uma escolha, mas não teve que abrir mão de nada. Então, aos poucos, ele foi enxergando isso. Que, não. Se ela fez uma escolha de se separar, ela tem que sentir que ela tá perdendo alguma coisa. Até porque, se ele tem a esperança de que ela volte, ele precisa mostrar que essa pessoa perdeu alguma coisa. Porque, senão, pra ela, fica super, super cômodo. Né? Eu faço uma escolha que não implique nenhuma perda. Então, assim, ele se fortaleceu. Ficou claro pra ele isso. E aí, ele, então, pediu que ela se mudasse, né? Até porque, acho que a casa era dele. Ou, enfim, alguma coisa assim. Não sei, mas, enfim. O acordo que eles fizeram é que ela saísse de casa e ele ficasse na casa. E assim foi. Ela saiu. Ele ficou bem. Tá bem. A coisa só aconteceu quando ele se posicionou. Então, tem uma coisa muito importante, né? Quando a gente não se posiciona no relacionamento, o outro nos posiciona. Quando eu não me posiciono na relação, o outro me coloca onde ele quer. Me coloca de estepe, né? Me coloca de muleta. Me coloca de banco. Me coloca de... Não sei. Coloca em qualquer lugar que ele queira, entendeu? Me coloca de pai. Me coloca de mãe. Me coloca de irmã. Me coloca de amiga. Então, como é que você se posiciona nos teus relacionamentos? Ou como é que você se posicionou no teu relacionamento? Como seria Contato Zero com Filhos? Eu tenho um programa que chama Programa Contato Zero. É um programa bem baratinho, bem acessível. Lá eu te explico, passo a passo, de todas as possibilidades pra você aplicar o Contato Zero. Inclusive, como é que você controla o impulso pelo contato. Como é que você consegue fazer isso. Inclusive, como aplicar o Contato Zero com Filhos. Há um mês te falei que não conseguia parar de mandar mensagem e você me deu um conselho. Segui ele. E hoje não penso mais nele. Graças a Deus e a você. Opa! Não sei nem que conselho era esse, mas se funcionou eu fico feliz, viu? Para todas as atitudes existem consequências, mas não aceito determinadas situações. Gosto muito de uma frase do Bert Hellinger que diz assim. Todo o sim contém um não. E todo o não contém um sim, né? Então sempre que você vai dizer sim pra algo, você tá dizendo não para outro algo. Sempre que você tá dizendo não para outro algo, você tá dizendo sim para outro algo. Então a gente tem que saber que as nossas escolhas têm consequências. E a gente precisa ter maturidade pra enfrentá-las. Me tira essa dúvida, será que fiz errado de vir morar na casa de meu ex-cunhado e sua esposa? São pessoas maravilhosas e me receberiam muito bem em sua casa. Não tem certo e errado. Existe o que é possível. Se nesse momento isso era possível pra você e eles estão te dando uma mão e isso não tá te fazendo mal, não tá piorando a tua situação, tudo bem. Agora, se tá te fazendo mal, se tá fazendo com que você não consiga superar, talvez você tenha que começar a pensar em como sair daí. É normal ter raiva, desejar o mal? 30 dias separados, vontade de socar a cara dele. Eu trabalhando e ele me traindo. Sim, minha querida. Você tá vivendo a fase da raiva. Então as fases do luto, uma delas é a fase da raiva. E sim, essa é uma hora que você vai querer xingar, fazer barraco, rasgar as roupas, rasgar as fotos. Se você vê ele na sua frente, você é capaz de atropelar. Essa é a fase onde as pessoas podem cometer atos muito nocivos ao ex-parceiro ou à ex-parceira. Precisa dizer assim, entender que uma coisa é você sentir a raiva, outra coisa é você ir pras vias de fato. Então tenha cuidado, né? Pra que você não se machuque e também não cause danos a ninguém. Mas sim, é normal, porque você não tem sangue de barata. Você é um ser humano. E como ser humano, você sente muita raiva pelas coisas que você se sente injustiçada. Faça atividade física pra você poder liberar um pouco essa tua tensão emocional. Então vai correr, vai dançar, ou pega um travesseiro, dá umas porradas no travesseiro, baixa o travesseiro na parede, na cama. Ou vai pra uma academia onde tem aquele saco de boxe, chuta aquele saco de boxe. Enfim, faça coisas onde você possa extravasar um pouco dessa tua tensão emocional. Ofendi muito nesses 30 dias, só não bati, deu barraco. É bem comum. É aquele momento, aquela fase que você pega o telefone e diz um monte de desaforo, liga de madrugada, vai até o trabalho. Nessa fase, pode ser uma fase bastante nociva, né? Então precisa ter bastante cuidado, minha querida, pra não te prejudicar. E pra que você também não tenha atitudes, que você possa depois se envergonhar, que você possa se prejudicar. Queimei as fotos, me arrependi depois. Ele é uma boa pessoa, um pouco confuso. Então, é esse tipo de coisa, depois a gente se arrepende. Eu também fiz isso, rasguei todas as fotos e depois me arrependi profundamente, porque eram fotos que contavam uma história. Talvez se eu tivesse esperado passar aquele momento, então o que eu aconselho as minhas alunas a fazerem? Não deixa visível. Coloca numa caixa, guarda, coloca na casa de alguém, de uma amiga, de um parente, da sua mãe, da sua irmã. E aí, quando você tiver elaborado essa história, passado, fechado o seu luto, aí sim, aí você vai ter discernimento pra saber o que fazer. Essas fotos, cartas, objetos pessoais. Meu ex disse que atual completa ele. Ah, então já tá errado o negócio, né? Se eu quero que alguém me complete, eu tô ferrado, né? Então, quer dizer, eu não estou completo, eu estou entrando pela metade nessa relação. Eu tô entrando e faltando pedaços. Ninguém é pedaço de ninguém, ninguém é caixa de ninguém, ninguém é tampa de panela de ninguém. Então, para de procurar a tampa da panela, metade da laranja. Não, gente, não. Vai procurar o que falta em você, que tá aí dentro de você. Você só precisa resgatar, você só precisa ficar presente, você só precisa se conhecer, você só precisa trazer isso, que tá perdido em algum lugar. Mas todos nós somos inteiros, completos, e a gente entra nos relacionamentos pra acrescentar, pra compartilhar uma vida, pra construir algo. Não pra sugar um do outro, não pra pegar o que eu não tenho do outro. Você me ajudou muito com essa dica. Guardei as fotos bem guardadinhas numa caixa. Ai, que linda. Entreguei as fotos dele com os filhos. Fotos nossas eu guardei, muito bom. Ele implora pra voltar, mas me bateu muito. Não acredito nem no sentimento que um dia ele disse sentir por mim. Se houve violência física, é bem complicado você voltar. Essa pessoa precisa de ajuda, precisa se tratar. Se ele te bateu, talvez caberia até uma denúncia. As mulheres não podem aceitar esse tipo de comportamento. Não é normal você apanhar, você ser maltratada, abusada, mudanças drásticas de humor. Vou contar a última causa. Eu atendo uma mulher no processo terapêutico já há mais de um ano. Então ela separou, já faz uns quatro anos. Quando ela veio pra terapia, ela tava um caco. Hoje ela tá super bem, daí já tá assim se relacionando de novo e tal. E ela tava conhecendo uma pessoa que parecia muito bacana, né? Ela mora fora do Brasil, mora na Europa. E então ela tava super empolgada e por acaso nesse final de semana eles foram passar um final de semana juntos na casa dela. E ela tava muito feliz, assim, conhecendo uma pessoa que aparentemente dava sinais de que era muito bacana, né? E ela tava super empolgada. E não que não seja uma pessoa bacana, né? Não sei, eu não conheço, né? Mas pelo que ela fala, é uma boa pessoa. Mas nesse final de semana, hoje então ela teve uma sessão de terapia. Hoje então, ela disse que no final de semana aconteceu alguma coisa muito esquisita. Que tava tudo bem e de madrugada essa pessoa acordou e simplesmente começou a ficar muito estranha. E ela falou, você tá bem? E ele falou, não, não tá bem, não tá bem. E aí, sete horas da manhã ela acordou, falou que ia embora. E ela falou, mas o que aconteceu, né? Me fala, pelo menos dá uma explicação. Não tô entendendo, né? Eu falei alguma coisa, eu fiz alguma coisa que você não gostou. Ele falou, não vale a pena conversar. E foi embora. E ela ficou em choque, assim, né? Porque essa pessoa não deu nem a ela uma explicação e uma mudança, assim, repentina de estado de humor, de comportamento. Por mais que ela tivesse falado algo que ou tivesse ofendido, nada justifica uma reação dessa, né? A não ser que fosse, assim, algo muito grave, né? Que ele tivesse pego ela, sei lá, traindo ele com outro cara. Mas estava numa casa, tinha jantado juntos, namorado. E aí, de uma hora pra outra, esse cara se sente mal com alguma coisa e tem esse tipo de comportamento. Apesar de ele parecer ser uma boa pessoa, ele tem um rompante, uma instabilidade de comportamento e de emoção que é algo que assusta, não é normal. Então, a gente precisa ter esse parâmetro do que é normal e do que não é normal, né? Instabilidade de humor não é normal. Ser grosseiro, tratar mal não é normal. Ter rompantes de reações impulsivas e agressivas não é normal, né? A gente não pode trivializar o anormal. Trivializar é fazer com que o anormal comece a ser normal. Não, não é. É violento, é violento. É instável, é instável. Não é confiável, não é confiável. Não é porque, ah, está hoje num péssimo dia, teve um dia difícil no trabalho. Não, não justifica. Violência não justifica. Certas atitudes não são justificáveis. Nessa live, a gente falou um pouco sobre como encarar a solidão, sobre a importância de você aproveitar esse momento pra se reconstruir. Se você tá com dificuldade, né? Tá muito perdida, se sentindo, de fato, muito solitária, vá buscar ajuda, vá se desenvolver, vá aproveitar esse momento pra elaborar as tuas perdas e resgatar a tua identidade, as tuas paixões, os teus sonhos, as tuas metas, os prazeres da vida. Se você acabou um relacionamento, se você se separou e a tua vida tá pobre, vá buscar desenvolver recursos pra que a tua vida possa voltar a ser larga. Viver uma vida larga de experiências, de possibilidades. Se você quer ajuda, se você precisa de ajuda pra superar a sua separação, eu tenho um programa que se chama SOS Divórcio. Quatro semanas pra te ajudar a resgatar as rédeas da tua vida de volta na tua mão, a dar os primeiros passos. Se você gostaria de ter um grupo de mulheres online pra que você possa trabalhar as tuas questões e fazer o resgate dessa tua identidade, pra você fazer essa reconexão com a tua essência, com a tua verdade, pra que você possa se posicionar na vida, nos relacionamentos, eu tenho um grupo terapêutico que acontece todas as terças-feiras, às 21 horas. Se chama Grupo das Lobas. Um trabalho maravilhoso, ímpar, pra que você conheça tanto o programa SOS Divórcio, como o grupo terapêutico, lá no meu perfil do Insta tem um link, Lisandra Zanotto Cursos, clica lá e você pode saber mais. Dias 28 e 29 de março vai acontecer um retiro terapêutico aqui em Florianópolis. Dois dias de dinâmicas de constelações sistêmicas voltadas para relacionamentos. Essa é a quarta edição desse retiro, é maravilhoso. E vem gente também do Brasil inteiro. Vem acho que duas ou três dos Estados Unidos, vem mais uma da Europa. Uma oportunidade de você conhecer outras mulheres, conhecer outras histórias, e principalmente olhar para as tuas questões, se aprofundar nas tuas questões com relação a relacionamento. Olhar para essas histórias que você ainda não sente que estão bem resolvidas, fechar a tua história com o passado, entender um pouco quais são os teus padrões de comportamento nos relacionamentos, para que você não repita novamente. E a última coisa que eu vou falar, não existe um outro jeito. Se você não superar, se você não curar apropriadamente as tuas feridas, se você não ressignificar o trauma, essa perda, você talvez não seja capaz de construir uma vida amorosa saudável daqui pra frente. Para que você possa ser uma mulher melhor do que você era e construir relacionamentos saudáveis, você precisa fechar esse relacionamento com o passado. Você precisa fazer esse fechamento, você precisa viver esse luto, você precisa superar e curar apropriadamente essas feridas emocionais. Não tem outro jeito. Tá bom? Conte comigo. Beijo. Obrigada por você estar aqui. Se você puder mandar para três amigas suas esse conteúdo, é um jeito também de elas se beneficiarem com tudo que a gente falou aqui. E todas nós pudermos superar nossas perdas, curar nossas feridas emocionais. E sermos mulheres inteiras na vida.